Voltando, queridos amigos, com a psicóloga clínica educacional, Aline Leme Reis, que está falando sobre como educar, como trabalhar nas diversas fases da criança. Aline, agora eu gostaria que você falasse para nós desses parâmetros, desses limites, dando exemplos, citando coisas que acontecem no dia a dia, para que a nossa mamãe e o nosso papai saibam entender, saibam o que fazer numa hora, na outra hora, conforme as coisas vão se acumulando. Eu vou falar um pouquinho de como o que tem aparecido no cotidiano da gente. As crianças estão sendo diagnosticadas com vários tipos de síndromes e a gente precisa olhar melhor para isso. Por um selo, né? Isso, rotula. Ela deixa de ser criança e ela vira um diagnóstico. Isso é muito perigoso para o desenvolvimento dela. Importantíssimo isso, Aline. Muito. Para os pais e para os educadores. O quanto a gente precisa olhar para essa criança de forma integral. Mesmo que ela tenha um diagnóstico, precisa olhar para o selo. Já dá um título para a síndrome dela, né? Já, daí vira aquilo. Então, assim, o que acontece? Às vezes nem é um... Nossa, olha o perigo. E ela começa a se sentir assim e acaba ficando assim. Um dia uma criança veio falar comigo, uma adolescente, ela falou assim... Aline, será que eu não tenho dislexia? Eu comecei a rir, porque não tinha sinais nenhum. Assim, é claro que precisa fazer uma avaliação multiprofissional, mas assim... Não era. Ela tinha ouvido em algum lugar e estava reproduzindo aquilo. Então, está vendo? Está pairando no ar. Era chique, né? O nome, dislexia. E tirava a responsabilidade dela sobre o semestre que estava pela frente, né? Então, né? Olha, desculpa, muleta. Isso, é o ganho secundário que a gente fala, né? Ela está se aproveitando... Você chama isso de ganho secundário? Isso. Legal. Eu chamo de muleta. É, é muleta, é isso mesmo, bem colocado. Então, o que a gente precisa olhar? Por exemplo, uma criança que está agitada, que está agressiva. Não necessariamente ela tem um diagnóstico, ela precisa se enquadrar, que está desatenta, que não consegue acompanhar o conteúdo. Ela pode estar vivendo alguma questão emocional, familiar, que travou naquele momento, entendeu? Por exemplo, qual é a função dos pais nesse momento? Ajudar a nomear o que está acontecendo. Na escola, às vezes aparece alguém e diz assim, olha, fulano, né? Por exemplo, o Joãozinho não está acompanhando, parou de fazer a tarefa. Aí você vai ver. E o que acontece? É a semana do dia dos pais e ele tem toda uma problemática com o pai que mora no Mato Grosso do Sul, que não vai conseguir vê-lo e travou ali por uma questão emocional, entendeu? Uma questão emocional, às vezes, pode ser até uma questão de preguiça, né? E fala assim, ah, ele tem déficit de atenção. É tão chique, né? Déficit de atenção. É chique, mas precisa ter cuidado, né? Para rotular. Para rotular, porque às vezes está num emaranhado ali de questões emocionais e não consegue simbolizar. Aí uma professora veio até mim e disse, eu acho que é por causa do pai. Eu disse, diga isso a ele. Ela foi, conversou com ele. Esclareceu. Nomeou, a gente fala, nomear o sentimento, porque a criança não sabe nomear. Ela bate no amiguinho, porque aquele sentimento, que é doído, vira raiva, né? Ela bate no amiguinho, ela faz um estardalhaço na sala, ela está contando que está doendo alguma coisa ali dentro. Ah, toda criança rebelde, então, está com algum probleminha emocional e não sabe nomear. Isso, exatamente. Tem até um livro do Winnicott, que é um pediatra e psicanalista, que chama... Como ele chama? Winnicott. Winnicott. Isso. Que chama Privação e Delinquência. Que diz do quê? Que uma criança que passa por muita privação, né? Está sujeito a entrar numa vida de delinquência, porque é uma vivência muito dolorida, que depois é simbolizada através do ódio, da raiva. E aí ele fica agressivo o resto da vida. Isso. Aí vai para a cadeia. É. Não precisa ser o resto da vida. Não necessariamente. Não, porque se ele encontrar alguma experiência de amor, ele pode ressignificar as experiências, né? Então, é por isso que a gente precisa acolher essas crianças e não julgá-las. Isso é importante de pensar. Muito importante, né, Aline? E, assim, essa parte do adolescente, né? Você falou da criança, agora você vai falar alguma coisa do adolescente, porque daí ele vai entrar na puberdade e vai desenvolver a parte sexual e tal, né? Então, olha, nós já voltamos com esse assunto hiperinteressante com Aline Leme Reis, psicóloga que trabalha também nas escolas, tá bom?